A reestruturação, com todas as outras secretarias, é o objetivo único, é redução de gastos, diante de um déficit previsto até o final de ano de 9 bilhões de reais, de mais de 9 bilhões. Então, nas outras secretarias é para reduzir gastos e vai reduzir, a previsão é reduzir só 2 bilhões. Então, ainda fica um déficit de 7 bilhões. Então, a situação é crítica e é mais do que necessária a reestruturação com esse objetivo de diminuir gastos. Na secretaria de fazenda e principalmente na subsecretaria de receita, que foi privatizada, que tem uma arrecadação insuficiente e injusta, como está aqui dito em todas as faixas e em todas as falas, principalmente porque ela é baseada quase que exclusivamente nas altas alíquotas da energia elétrica, combustível e polimicações. O que afasta e diminui e impede, coloca barreiras graves, pesadas e quase intransponíveis ao trabalho de cada servidor. É esse tipo de arrecadação extremamente injusta que faz com que o nosso trabalho não possa existir e prosperar. Que não possa dar fruto, não há arrecadação suficiente, mas sobretudo justa. E temos uma outra série de problemas, como os regimes especiais, aqui falado também, que também solatam o nosso trabalho e impedem que a gente possa trabalhar, promovendo essa arrecadação suficiente e justa. Então, o problema na Secretaria de Fazenda é principalmente, deputado, na subsecretaria da Receita. E o deputado Fred Costa, ele teve uma participação muito importante, não só aqui, em requerer a audiência pública, mas quando da tentativa de fechamento da administração fazendária de Nova Lima. E o medo que a gente tem, a insegurança que a gente tem nessa reestruturação, é que feche o que não é para fechar e mantenha aberto o que já era para ter fechado há muito tempo. Esse é que é o breve problema. A administração fazendária de Nova Lima esteve para fechar no final do ano de 2015. E é um absurdo, porque lá a arrecadação é de 300 milhões ao ano. E o custeio, para se manter a EF, 5 mil reais por mês. E iam fechar. Fechar porque, e se não fosse o trabalho do deputado Fred Costa, com a Associação Comercial e Industrial de Nova Lima, hoje estaria fechada essa importante unidade e causando prejuízo também para o trânsito, para a ecologia, porque os habitantes de Nova Lima, quem é aqui do Belo Horizonte, sabe, é o vai e vem. E aí teriam que as indústrias, os comerciantes, os contribuintes de lá, virem a Belo Horizonte para o seu atendimento presencial. Então, é terrível. E o nosso medo nessa reestruturação e na Secretaria de Fazenda é muito mais do que cortar gastos. porque nós promovemos a arrecadação. Então, aqui não pode ser só para cortar gastos, porque aqui tem que ser investimento. E tem que ser para otimizar. Então, é para fechar a unidade que tem que fechar, que é cabide de carro comissionado, que todos nós aqui sabemos. Nós temos quase mil carros comissionados na Secretaria de Fazenda, o que é outra entrave, outra grande barreira ao trabalho do servidor físico. A própria corrigidoria que nós estamos aí tentando defender, é um absurdo que todos os integrantes da Corrigidoria da Secretaria de Fazenda sejam carros comissionados. Aí é o fim do aplicado. Aí é o Estado duas vezes fazendo correção. O Estado abre o PAD contra o servidor e depois põe carro comissionado para julgar. Aí é o fim do mundo. É a administração duas vezes. Então, é preciso sim uma reestruturação das outras secretarias em função de corte gastos. Mas na Fazenda, principalmente na Subsecretaria da Receita, a reestruturação era para ter acontecido ontem. fecharam 44 dos 49 postos fiscais afronteiros, como todo mundo disse aqui, Minas, Virgúterra de Aventureiro. A arrecadação é insuficiente e invada de injustiça fiscal, com a líquida de ICMS de energia elétrica, de comunicações, na casa dos 30% de combustível, assim, assim, lá. Então, o pedido que a gente faz ao presidente da Comissão de Assuntos Municipais, que, como está bem dito aqui, acho que foi pelo Demerval, que 25% do ICMS vai para o município, e ele não disse que essa é a principal fonte de receita de todo e qualquer município. São os 25% do ICMS, a principal fonte de receita de todo o município. E, com esse estado de coisas que está a Subsecretaria da Receita, uma classe dividida, né? O Alip falou aqui que são 1.400 fiscais e não 2.600, como o Nadir falou. Então, temos uma categoria dividida, porque, infelizmente, é a lei. É a lei que diz no seu artigo 1º, a nossa lei de religião de carreira, aqui nos 4.64, que todos vocês conhecem, que todos nós conhecemos, que diz no seu artigo 1º que gestor e auditor integram o grupo de atividade de tributação, fiscalização e arrecadação. Então, se a lei é ruim, vamos mudar a lei. Se tem aqui gente que não concorda, né? Lei é para ser mudada, gente. Essa lei foi mudada. Era 67, 62. Ficou 30 anos a 67, 62. E gestor e auditor faziam o grupo do quadro de tributação, fiscalização e arrecadação. Então, se a lei é ruim, vamos mudar. Vamos aproveitar a reestruturação e vamos mudar a lei. Mas não dá é para continuar brigando. Tá bom. Não dá... Foi o Catraca que disse cada macaco no seu cargo? Não foi isso? Eu vou dizer, cada servidor do fisco no seu cargo. Né? Ou seja, na lei, na lei, as atividades do fisco foram distribuídas para cada cargo. Igualmente. Igualmente. É só pegar lá o anexo 2 e ver. Está distribuído igualmente. E qual que é a situação, deputado? A situação, o caos na subsecretaria da Receita. Auditor é explorado porque tem que fazer a auditoria, a fiscalização de empresas e tem que fazer as atividades do gestor. Cobrança, elaboração da gestação tributária. Ele é explorado porque o auditor tem atividades privativas de fiscalizar e auditar e o gestor tem atividades particulares de cobrança do traito do trado, do ITCD. Então, está tudo bem distribuído na lei. Só que, na prática, na prática, é disputa de poder, de espaço, de conflito, com os auditores sendo explorados. O gestor sendo explorado porque tem que fazer a dele e tem que fazer a do técnico fazendado. Enfim, é o caos. É o caos, é briga, é luta fratricida e uma arrecatação insuficiente, injusta, baseada em altas alíquotas e os regimes especiais solapando. Enfim, reestruturação para ontem. Mas, na fazenda, ela tem que ser muito bem discutida e o primeiro passo é a gente esquecer as brigas e juntos, na hora de fazer o decreto, porque aqui no PL só tem diretrizes gerais e só tem duas diretrizes gerais. Fechamento das unidades fazendas regionais. Por isso, você tem a diminuição de cargo comissional ao fechar unidades. E aí, se a gente não participar, vão fechar unidades importantes e vão ficar abertas as outras que são só cabide de cargo comissional. Então, assim, o pedido que eu faço aqui, um, é ao deputado, presidente da comissão e aos demais deputados, que é aprovar os PLs da reestruturação. Porque lá só tem diretrizes gerais. O problema será no decreto. E aí, no decreto, eu faço pedido ao senhor físico, à senhora física, a todos nós, para que, no decreto, a gente possa lutar, lutar juntos, por uma reestruturação de verdade. Porque a subsecretaria da Receita está privatizada. Privatizada ao interesse de um grupo de 300 e público. Tá bom? Muito obrigado. Tchau.